Primeiro sintoma que me diz, que me mostra que a mulher tá com a energia feminina em desequilíbrio. Ciclos menstruais irregulares ou doloridos. Como assim? E é isso que a gente vai conversar. Primeiros sintomas. Ciclos menstruais irregulares ou doloridos mostram que essa mulher está desregulada nos seus ritmos. E o que isso quer dizer? O ciclo menstrual ele é uma bússola, ele é uma bússola que nos mostra como tá a nossa vida. Como tá a nossa vida em que sentido? Eu comigo, eu com os meus relacionamentos, eu na minha vida, eu com a vida, certo? Se o meu ciclo menstrual começa a apresentar desordens, ou seja, ele se estende muito, ele fica muito longo, ou ele fica muito curto, ou ele vem com uma TPM avassaladora, ele tá me mostrando que a minha energia feminina está em desequilíbrio. Por que que esse é um sintoma? O ciclo irregular é um sintoma da energia feminina em desequilíbrio? Porque, olha só, o centro da nossa energia feminina está no ventre. Os órgãos femininos, que nós chamamos, né, estão aonde? Principalmente no ventre. O que que acontece? Nós temos vários órgãos, nós temos uma conjunção emocional, física e energética que atua nesse ventre. E esse ventre, ele é sensível a tudo o que a mulher vive. Portanto, se o ciclo menstrual dessa mulher tá alterado, significa que existe algo que na vida dessa mulher, seja nela com ela mesma, seja ela com os relacionamentos dela, ou com o relacionamento que ela tem, ou na vida dela, existe algo que está contrário ao seu feminino. Olha que forte isso. Existe algo na vida dessa mulher que está sendo contrário ao seu feminino. Vou dar um exemplo de ciclos menstruais irregulares. A mulher começa a passar por muitas questões na vida dela. Ela tem muitas coisas pra resolver, tem um monte de coisas pra fazer. E, por conta desse excesso de tarefas e sobrecarga que essa mulher começa a ter, a menstruação dela começa a atrasar. Não aconteceu isso com vocês? Vocês percebem que, dependendo do momento de vida que você tá, a sua menstruação vem diferente, a sua TPM vem diferente, o seu ciclo fica mais longo ou mais curto? Sim, porque isso tá totalmente relacionado à forma como você está lidando com a sua energia feminina. Como é possível eu voltar ou ter uma energia feminina mais potente nesse ventre? Quando eu entendo que eu preciso desintoxicar, limpar esse ventre. Por quê? Porque eu fui ao longo da minha vida, ao longo da minha história, ao longo de tudo que eu fui vivendo, eu fui acumulando coisas nesse ventre. Muitas vezes são traumas, muitas vezes são abusos, muitas vezes são abortos, muitas vezes são coisas que eu não consegui lidar, que eu segui em frente, porque também ninguém me contou nada sobre isso, que tipo assim, que fica guardado aqui porque fica aqui guardado. Sim, nós temos o elemento principal que habita aqui o nosso ventre, é o elemento água. Olha que interessante. O elemento água, por quê? Porque pra gente fazer xixi a gente precisa ter água, pra gente ter um bom funcionamento intestinal a gente precisa de água, pra gente menstruar nós precisamos ter água no nosso organismo e para lubrificar nós precisamos de água. Ou seja, água é fundamental. E o que representa o elemento água? Emoções. Emoções. Ou seja, um depósito emocional. Um depósito de água. Um depósito de energia e emoção. Só que a gente acha que simplesmente seguir vivendo a nossa vida já é o suficiente. Não é. Não é. Por quê? Porque muitas mulheres vêm com a mesma situação, que é eu trato, trato, trato sintoma e doença, eu já fiz cirurgia, eu já tomei antibiótico, eu já fiz um monte de coisa e voltou tudo de novo. Por quê? Porque você não tratou a raiz. A raiz emocional daquilo que está adoecendo esse ventre. E isso vai começar a aparecer, essa sobrecarga emocional e vibracional nesse ventre vai começar a aparecer quando? No seu ciclo. Porque é ali que você vai ver como está a limpeza ou a falta de limpeza desse ventre. Olha que interessante. Então, assim, a mulher precisa estar conectada com seus ritmos internos. Ela precisa estar conectada. Ela precisa estar conectada com as suas emoções. Olha que interessante. Com o seu corpo, as mensagens que o seu corpo traz. E com os seus ciclos. Por quê? Nós não temos como ter a mesma vitalidade, a mesma libido, a mesma energia o mês inteiro. Porque nós somos cíclicas. O feminino é cíclico. E nós queremos ser a mesma coisa o mês inteiro. Nós queremos ter a mesma disposição energética, a mesma disposição vibracional. Sintendo que nós temos uma estrutura, uma estrutura interna que nos torna cíclicas. O que que isso tem de consequências? Desequilíbrio da nossa energia feminina. Eu vou explicar logo, logo, mais detalhadamente o que é a energia feminina, tá? Então, assim, quem já teve, já notou que dependendo da fase da vida, coloca aqui pra mim nos comentários. A menstruação ou veio antes, ou veio depois, ou foi muito difícil, ou deu enxaqueca, ou deu e não sei o que. Conta pra mim se você já notou que a tua menstruação é totalmente relacionada à forma como você vive o seu ciclo. A gente não é só cíclica quando menstrua, a gente é cíclica o tempo inteiro. Nós passamos por várias energias, por vários processos ao longo do mês. E nós queremos viver como se não fôssemos. Isso significa que a gente pega a nossa ciclicidade feminina e dizemos, Isso não me serve. Isso vai fazendo com que o seu ventre vá acumulando energias, sim. Porque a forma como nós nos relacionamos com a nossa menstruação faz total diferença na nossa energia feminina. Ok? Quem aí já teve problemas, ou já passou pelos desequilíbrios na menstruação, coloca já aí pra mim. Nos comentários. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Deixe o seu like, se inscreve no canal e ó, deixe um comentário pra eu saber o que você aprendeu com esse conteúdo. Deixe as legendas. Por favor, deixa eu ver o meu like. Ofertas ao seu like. E aí E aí